Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um moinho de fazenda para um cenário de fotografia infantil. Eu sou o Ricardo Santiago, sou fotógrafo de bebê e newborn e no meu canal eu dou dicas de cenário e de decoração. Vem comigo! Gente, eu vou começar com papelão. Eu fiz um desenho aqui do tamanho e do formato que eu quero. Vou começar cortando. Depois que eu cortar eu mostro a vocês as dimensões e como foi que eu fiz. Pronto, meu povo. Esse vai ser o formato do nosso moinho. Aqui nós temos 13 centímetros com a base de 25 e a gente tem de altura 70 centímetros. Agora a gente vai riscar e cortar mais três partes. A gente vai precisar de um total de quatro partes dessas. Gente, eu agora vou pegar esse tecido que eu comprei vermelho para a gente poder revestir as partes que a gente cortou. Tá vendo, gente? Ficou bem bacana. Agora eu vou forrar mais as outras três partes e volto para mostrar a vocês. Gente, eu encapei as quatro partes, tá vendo? Agora a gente vai colar. Vamos pegar de duas em duas. E vamos fazer a colagem. Passa na quina. Já montei toda a estrutura e agora a gente vai começar a fazer os detalhes do nosso moinho. Eu vou fazer agora a porta. Gente, eu vou desenhar aqui a porta para a gente poder cortar. É mais ou menos assim que eu vou fazer. Eu já cortei um quadrado de EVA. Agora a gente vai fazer assim. A porta é mais ou menos assim. E aqui é em trançar. E aqui assim. Agora com o auxílio do estilete a gente vai começando a vazar o desenho que a gente fez. Agora, gente, a gente vai fazer duas janelinhas para o nosso moinho, né? E aí? E aí? depois que a gente vazou as partes da nossa janela e da nossa portinha a gente vai colar no emborrachado preto então a gente vou usar a cola de silicone porque a cola de quente para esse tipo de coisa aqui eu não acho que dá um acabamento legal então vamos colar na cola de silicone e aí E aí E aí Olha o resultado que ficou bem bacana Agora a gente vai fazer a hélice Para fazer a hélice a gente vai cortar duas tiras Eu escolhi para fazer a minha hélice 49 centímetros A gente vai cortar duas Eu cortei duas tiras para fazer a hélice Mas eu resolvi fazer duas camadas Encorpar Para poder ficar mais resistente Então eu vou colar uma na outra Isso Para ficar mais resistente Gente eu vou usar Esse papel contact que eu tenho aqui Com estampa de madeira Para a gente poder revestir Encapar As duas peças da hélice do moinho Que a gente fez Eu vou cortar aqui Para a gente poder encapar ela E aí E aí E aí E aí E aí Gente eu cortei um retângulo de 9 por 16 E vou encapar também Com o Com o Com o Com o Com o papel contact E aí E aí Naquela base que a gente encapou Lembra gente? Eu colei já uma plaquinha aqui Nesse sentido E a outra a gente vai colar no sentido contrário Tá vendo? Aí está E agora a gente vai reproduzir uma igual Gente Depois que a gente fez Toda a parte De montagem A gente vai colar uma estrutura na outra E esse é o resultado Da nossa hélice do moinho Se é que é hélice Se é que é hélice Que chama né gente? Não é quase não Gente agora a gente cola O nosso moinho Para a gente começar a fazer o acabamento Do teto E finalização A gente vai cortar dois triângulos E a gente vai revestir com o tecido vermelho Igual a gente fez na base A gente vai prender aqui gente Para finalizar o nosso moinho 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 A gente vai agora fazer o teto Fazer a telha Então a gente vai cortar o mesmo adesivo Que a gente fez Eu cortei duas partes de Deixa eu medir Porque eu não sei quanto tem De 29 por 17 A gente vai encapar também Com o adesivo agora O teto Que a gente acabou de fazer Estou passando a velha cola quente aqui E vou dar freio Gente então esse foi o resultado final Do nosso moinho Eu adorei Eu espero que vocês tenham gostado também Então dá um like aí para o YouTube Entender que você gostou do meu vídeo E se não se inscreveu ainda Aperta o sininho aí Para ativar as notificações Todas as vezes que eu postar um vídeo E agora Vamos lá para o meu estúdio Para a gente ver como é que vai ficar O ensaio de fazendinha Com esse cenário que a gente fez E aí E aí O ensaio de fazendinha E aí O ensaio de fazendinha